Lembra da mocinha do filme? Seus cabelos estão sem brilho. Vou usar um shampoo da Nova Linha Seda. Seda Rena Natural restaura os fios e dá brilho extra. Agora é com você. Nova Linha Seda com proteínas naturais da seda. Seda tudo o que seu cabelo precisa. Nova Linha Seda.